Então vou provar esse bebimento aqui porque todo mundo fala que é bom isso aqui E ele é visto como relaxar, mas na verdade não é relaxar Porque ele é café e deixa muito elétrico Mas vamos ver se isso aqui realmente é bom Ai meu Deus, olha o cheiro disso cara E aí galeras e galeros Hoje o vídeo vai ser muito Masterchef Por que Masterchef? Porque o vídeo é eu provando coisas pela primeira vez E eu fui no mercado sozinho e comprei umas coisas lá Que eu não sei se é bom ou se é ruim, né? Porque eu nunca provei, então vou ver agora se é bom ou se é ruim E vocês vão ver junto comigo Mas antes, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal Porque mano, vai vir muito vídeo top por aí E você não pode perder nenhum, mas nenhum mesmo, nenhum Então mano, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei Eu acho que você já deve conhecer aqueles dadinhos, sabe? Aqueles dadinhos que vai estar aparecendo na imagem aqui, ó Esses dadinhos aqui Eu só sei que eu amo esse negócio, mano É muito bom, é pequenininho, mas é muito bom Aí eu fui no mercado e comprei isso daqui Sim, é isso mesmo É aquele dadinho, só que em versão bolacha Aí eu pensei Mano, se aquele dadinho é tão bom É um formato tão pequenininho, mas é muito gostoso Misturado com bolacha, que é outra coisa também que eu amo Deve ficar perfeito Então eu comprei isso daqui, vou provar junto com vocês E vocês vão ver se é bom ou se é ruim Porque também nem eu sei, então vou ver agora Mas vamos pro outro alimento Uma coisa que eu vi no mercado, mas eu fiquei muito confuso Porque eu já comi isso daqui Já bebi na verdade Foi uma bebida lá E aí isso daqui tá aparecendo aqui, ó Yakult Só que não é o Yakult normal Porque esse Yakult aqui eu já tomei Mas é outro tipo, mano Que é isso daqui, ó E é muito diferente Porque é de vidro Mas tá escrito Yakult aqui também Aí eu olhei e falei Mano, deve ser aquele negocinho que nós bebe normal Porque eu esqueci o nome É a leite fermentado Só que mais concentrado Porque ele é diferente Mano, me custou muito caro isso daqui Tem que ser bom de qualquer jeito Então é mais um negócio que eu vou provar também Que eu não sei se o gosto que é Não sei se é igual daquele pautinho Vamos ver, vamos ver E também esse alimento aqui é uma bebida É outra bebida Que eu tenho certeza que vocês conhecem Que é café E já tá aberto aqui já Porque eu já deixei preparando No negocinho que faz café Na maquininha que faz café E último alimento Mas não menos importante Ou menos importante assim Porque é muito nojento, mano Eu acho, né Eu não sei Nunca comi Mas eu vou comer agora Que é petisco de cachorro Vocês já tá pensando Credo, petisco de cachorro? Mas mano, eu fui inteligente Comprei sabor picanha Mano, deve ser bom Não sei Picanha é bom Então o negocinho de cachorro De picanha deve ser muito bom Mas eu vou deixar um pouquinho longe Isso daqui Porque tem um cachorro Nesse estúdio aqui Que pode acabar comendo Esse negócio aqui Que cachorro? Você mesmo, cara Aqui Ele tá até olhando pra cá Cachorro Nossa, ele aqui Isso daqui é meu alimento, cara Ele tá até com a língua pra fora Cara Inclusive, esse cachorro aqui Falta pouco pra ele chegar Em 100 mil inscritos, mano Igual eu Cheguei em 100 mil inscritos esses dias Falta pouco pra ele chegar em 100 mil inscritos Vou deixar o link desse animal Aqui na descrição E você passa lá Se inscreve no canal Porque também tem muito vídeo da hora lá Comigo, com o Mamute Com o Thiago Com todo mundo Cada inscrito eu vou ganhar um petisco desse? Não sei onde ele veio Bônus daqui Mas ele vai ganhar um petisco daqui É de picanha, cara Por favor, se inscreva Eu quero picanha Então agora chega Depois de mostrar todos os alimentos Vamos provar o primeiro Qual que eu provo? Qual que eu provo primeiro? Vou provar esse dadinho aqui, mano Porque ele me chamou muita atenção Eu tenho certeza que deve ser bom pra caramba Eu acho, né? Vamos ver Vamos abrir o dadinho Vai, cão Aí, abre, abre Nossa, mano Tem cheiro de café isso daqui Não sei por que você pegou café agora Mas tá com cheiro de café Não é de café É de amendoim Cara, é cheiro de dadinho, cara É a quinta maravilha do mundo Nossa, isso daqui é muito bom, né, mano? Você lembra quando a gente pegava o dinheiro? Aí era no mercado Porque tava tudo em dadinho, mano Mas quase tudo em dadinho Cara, se tem uma coisa que vale a pena gastar dinheiro É em dadinho Então, dadinho, patrocina nós Então, cara, já que nós sempre comíamos isso daqui quando era pequeno Toma um aqui Vamos comer comigo Vamos provar Eu quero É ganho, cara Então vamos ver se isso daqui é bom Mano É muito bom, cara Mano Tem muito gosto de dadinho, parça Parece que eu tô comendo dadinho mais crocante Mas é muito bom, parça Achei outra coisa pra gastar dinheiro Verdade Isso daqui é baratinho ainda É muito gosto de dadinho, parça Isso daqui é muito bom Primeiro alimento aprovado Compre isso daqui Isso daqui é muito bom, cara É muito bom Nossa, que meleque fez aqui na mesa Eu tô pegando o ingrediente principal do vídeo Se ele tá comendo tudo a comida Não tá dando pra mim Ah, é Calma que vai chegar só a hora, cafezinho Calma que ele já está pronto aqui Já, já Eu vou te provar Será que é bom? Tem gosto de papoca Você comeu aquele dadinho já? É muito gosto aquele dadinho, mano Ainda bem que tá escrito que é sabor dadinho, né É mesmo Tem até o dadinho O segundo alimento Mano, coisa que bebe Também chama alimento? Ou tem que chamar outro nome? É Bebimento Bebimento Então o próximo bebimento É esse aqui que é Yakult Mas na verdade não é Yakult É um negocinho da marca Yakult Mas não sei o que é O que é? Ele vai tomar um negócio que nem sabe o que é Ah, mano, o Yakult eu acho que é legal Vamos ver se é bom isso daqui Ó, tá escrito que é Aldo Teor de Fibras F Já vem que eu tenho muita letra F aqui Então eu vou ficar falando F o dia inteiro Se eu beber isso daqui Que bosta Então vai, vamos abrir Vai ser mó duro Fiquei mó furo isso daqui, ó Mano Tem muito cheiro de remédio isso daqui Parça Aquele remédio de framboesa, tá ligado? Que eles falam que é bom Mas na verdade é muito ruim Não é bom Mano, eu acho que é bagulho de vitamina Você tem que misturar no meio da vitamina mesmo Mas é uma vitamina de banana e podentos Ah, genial Mas mano, não tenho tempo pra isso Vou beber isso aqui mesmo puro Bom, então vamos provar isso daqui, mano Porque eu não sei se é bom Vou descobrir só provando, é claro, né Porque esse vídeo aqui é um vídeo provando as coisas Então tem que provar Acabei de dar um soco na câmera aqui O vídeo já ficou mó tch Que era lixo, hein Não vamos provar isso daqui Mano, é bom Mas é ruim É bom Mas é ruim Mas também é bom Cara, tem cheiro de suco É, mano, é muito estranho O cheiro de remédio Um cheiro de suco de salada de fruta Mas é bom, prova Nossa, tem cheiro de xarope quando você tá doente Não é, não é muito cheiro de remédio, mano Mas prova E tem um gostinho bom Mais ruim Mais bom Parece que eu tô tomando suco de pêssego Sem açúcar Um webtock De peixe assado Mano, eu esqueci de dar nota Então eu vou dar nota pro primeiro alimento Mano, esse dadinho aqui Ele merece nota 10 Nota 11 Nota 1000 Porque é muito bom, mano Já essa bebida aqui Merece nota 5 Porque ele é bom Mas é ruim Mas é bom Mas também é ruim E o próximo alimento aqui, cara É o alimento que o Vinicius adora Porque ele é um cachorro E ele vai ter que adorar esse alimento É que pitbull tem que comer carne, né, velho É, é cadelinha Ele é uma cadelinha Então vamos abrir isso daqui Mano, isso daqui deve ser muito ruim, par Isso é de cachorro Não deve ser bom Mesmo tá escrito picanha aqui Mas deve ser muito ruim Se é picanha, vai ser ruim? Não, mas é de cachorro Ele não deve colocar uma picanha de verdade isso daqui Porque é pra cachorro Pede ração, mano Pede ração Olha como que é Parece bombis Parece carne seca Aquilo que você vê no filme, tá ligado? Verdade Parece muita carne seca E é molinha aqui Ah, parece ser gostoso Olha a textura Quebrou Come, come, come Ai, mano Tá rolando na minha estoura Urgente antes O quê? Tem que registrar o momento Que minha unha e o dedinho acabou de quebrar Aleluia! Aleluia! Uhul! Cara, vamos fazer a dança da unha quebrada Então, mano Vamos provar esse negocinho aqui Porque, bom O cheiro não é bom, mano Tem cheiro de ração Mas e o gosto? Vamos ver De picanha Vamos ver Ai, vou morder só um pedacinho Porque deve ser muito ruim Cara Você tá comendo a minha comida Mano Mano Ai, quer Não, não dá, cara Não dá Mano, voltei Nossa, mano Isso aqui é muito ruim Tem gosto de ração Ficou um gosto muito ruim na minha boca Ai, querido Você ouça falar que minha comida de picanha é ruim, cara? Só porque você disse isso Tem que provar isso aqui agora Ah, eu não vou provar agora É, né, seu safadinho Vamos pro próximo alimento Porque eu tenho que colocar alguma coisa na minha boca Pra tirar o gosto daqui Ai, faz um negócio aqui mesmo Que é ruim, mas é bom Mano, a nota pra esse alimento aqui Ah, eu vou dar menos um, cara Porque é só pra cachorro mesmo Só cachorro deve gostar disso daqui O Bruce deve ficar felizão Até o Marcos deve ficar felizão Por essa cadelinha Então vamos pro próximo bebimento Que é o café Nessa garrafinha azul aqui Mano, tô muito azul hoje Fiquei garrafa azul Boné azul Camisa azul Parede azul Cumbra no Smurf Então vamos colocar um cafezinho aqui Coloquei meu copo aqui agora Eu vou experimentar Mas esse café aqui Não é o café normal Porque o café normal Eu já tomei já Esse daqui é o café extra forte Aqui, ó Esse aqui é o café extra forte Aí, escrito extra forte E eu nunca provei café extra forte Porque eu já acho o café normal forte Esse daqui deve ser muito forte, mano Ainda mais sem açúcar Deve ficar muito cafeinático Então eu vou provar esse bebimento aqui Porque todo mundo fala que é bom isso daqui E ele é visto como relaxar Mas na verdade não é relaxar Porque ele é café e deixa muito elétrico Mas vamos ver se isso aqui realmente é bom Ai meu Deus Olha o cheiro disso, cara Mano, mano, mano Olha, o café normal até que é bom Mas isso daqui é muito ruim, mano Nossa, mas que babu nojento, parça Sem açúcar ainda Parece que eu tô pegando um pote de café Fazendo assim, ó Ah, cara, esse daqui é muito ruim Nossa, não gostei Mas o cheirinho é muito bom O cheirinho é muito bom Não sei porquê, mas eu sou essa pessoa Que acha o cheiro do café Muito melhor do que o gosto Porque o cheiro é esplêndido, cara Mas o gosto já não é tão bom Cara, tem cheiro de 6 horas da manhã, velho É, mano Lembra da minha avó Qual que é o cheiro de 6 horas da manhã? Se você gosta de café extra forte Eu não sei qual o seu problema Mentira, mas Tem gente que gosta Mas eu não gostei não, mano Minha nota pra esse daqui É nota... É dois Porque é muito forte Quando eu tomei Minha cara quase foi Enxugou pra dentro Fiz assim, ó Então, mano Se você também gostou desse vídeo Vai lá no meu Instagram Que vai tá aparecendo aqui na tela E comenta lá Gui sem unha Comenta lá Hashtag Gui sem unha Porque ele perdeu a unha dele, mano O povo que vai chegar lá Não vai entender nada Porque do nada Vai tá um monte de comentário na foto Gui sem unha Gui sem unha Então, galera Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Já deixa o seu like Porque vai vir muito vídeo da hora por aí Você não pode perder, mano É sério, é sério Eu tô falando muito sério E vocês querem uma dica? Eu quero Então, cara Você tem que comer banana Pra você ser saudável E demorar mais pra morrer A não ser que o cara Cai de cima de uma bananeira Ele vai morrer comendo banana Cara, que trágico E tchau!